Olá, boa noite. Agora 9h19, o último debate entre os candidatos a governador do Ceará vai ser realizado daqui a pouco aqui na sua TV Verdes Mares. Foram convidados os candidatos Ailton Lopes do PSOL, Camilo Santana do PT, General Teófilo do PSDB e Helio Góes do PSL. O debate terá cinco blocos, dois de temas livres e dois de temas determinados, que eu irei sortear na hora. E o último bloco é das considerações finais, o momento em que o candidato fala diretamente ao eleitor. A ordem dos candidatos aqui no estúdio foi definida por sorteio, que foi acompanhado pelos representantes dos partidos, assim como a ordem de quem faz as perguntas em cada bloco. É a hora de você, eleitor, tirar dúvidas ou confirmar o seu voto. O debate entre os candidatos a governador começa logo depois de Segundo Sol e vai ser transmitido pelo g1.com.br barra CE. Globo nas eleições 2018. Olá, boa noite. Agora 9h31, a TV Verdes Mares realiza já já o último debate com os candidatos a governador do Ceará. Os quatro candidatos já estão aqui na TV Verdes Mares. Ailton Lopes do PSOL, Camilo Santana do PT, General Teófilo do PSDB e Helio Góes do PSL. Os candidatos vão fazer perguntas entre si. No primeiro e no segundo blocos, cada candidato pergunta uma vez e responde uma vez. No terceiro e no quarto blocos, cada candidato fará uma pergunta e vai poder ser escolhido para responder até duas vezes. Vamos ter blocos de temas livres e blocos de perguntas determinadas e os temas vão ser sorteados ao vivo. O debate também vai ser transmitido pelo site de notícias da TV Verdes Mares, o g1.com.br barra CE e pela rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. O debate começa logo depois de Segundo Sol. A gente espera você. TV Verdes Mares, eleições 2018. Oi pessoal, 9h47 agora, começa daqui a pouquinho o debate com os candidatos a governador aqui na TV Verdes Mares. E os candidatos já estão aqui no estúdio. General Teófilo do PSDB, Helio Góes do PSL, Ailton Lopes do PSOL, Camilo Santana do PT. O debate terá cinco blocos, dois de temas livres e dois de temas determinados. Eu farei o sorteio do tema ao vivo. O último bloco é das considerações finais. Aquele momento em que o candidato fala diretamente ao eleitor. A ordem dos candidatos no estúdio foi feita através de sorteio na presença dos assessores. O debate também vai ser transmitido pelo portal de notícias da TV Verdes Mares, o g1.com.br barra CE. E pela rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. O debate começa daqui a pouquinho, depois de Segundo Sol. A gente espera você. TV Verdes Mares, eleições 2018. TV Verdes Mares, eleições 2018.